Agora eu quero chamar aqui o Emanuel Perim, porque é o seguinte, a gente vai falar do caso do acidente de trânsito entre a caminhonete e a moto ali no Santa Cândida. Você vai lembrar, você viu aqui no Balanço Geral, o motociclista acabou morrendo e o Balanço Geral conversou com uma testemunha que desmente a versão do motorista. Emanuel Perim, conta pra gente o que ele falou. Pois é, ele desmente e destrói toda a versão desse motorista que diz que fugiu do local porque estava com medo da população de ser agredido ali pelas pessoas que estavam revoltadas. Mas essa testemunha fundamental no processo fala bem ao contrário, que tinha pouquíssimas pessoas, só estava a testemunha e esse motorista coloca em xeque essa versão. Vamos ver na reportagem. Foram quatro dias até Diego Mazeto se apresentar na delegacia acompanhado de um advogado. Na última sexta-feira, ele dirigiu uma caminhonete e ao avançar uma preferencial, bateu e matou o motociclista Rodolfo Santos Vem, de 35 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu uma hora depois. Um atestado de óbito do filho pra entregar aqui na delegacia. Realmente é lastimável, viu? Não tem palavras assim que... pra definir isso aí. O motorista da caminhonete fugiu. Só foi identificado no final de semana após o irmão e o pai da vítima conseguirem estas imagens e o endereço do responsável pelo acidente. Em depoimento, Diego disse que estava com receio de ser agredido e por este motivo deixou o local. Eu perguntei pra ele por que ele fugiu do local, né? Que ele devia ter ficado lá, deveria ter dado suporte lá na hora, né? E ele simplesmente fugiu. E ele argumentou que o fato de ele ter fugido foi que ele ficou com medo. O irmão do motociclista também cobrou respostas do motorista. Só resmungou lá dizendo também a mesma coisa que ele falou pro meu pai, que nada que ele me disser vai me confortar. Diego pediu desculpa à família após prestar depoimento. Pedi perdão à família e... Só isso que eu posso fazer. Só que uma testemunha ouvida pela nossa equipe desmente a versão dada por Diego aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito. Segundo o morador, o motorista não sofreu qualquer ameaça e ficou no local apenas cerca de três minutos. Até o momento dele sair com a caminhonete, eu fui a única pessoa que ele teve... Na verdade, eu fui a única pessoa que ele chegou próximo e eu fiquei um metro e meio de distância dele. Na verdade, eu até achei que ele iria até a caminhonete, pegar um celular, alguma coisa e jamais se evadir do local, né? Até foi a gente que ligou pro SEAT, ligamos pro SEAT ali. Diego Mazeto desceu da caminhonete, se aproximou da vítima e fez uma pergunta à testemunha. Ele olhou pra vítima e falou assim, nossa, pelo jeito ele morreu. Aí eu falei assim, provavelmente sim, cara, né? Assim, com tom até meio que foi feio o acidente, sabe? Aí ele pegou, virou as costas e foi, entrou na caminhonete e nisso ele saiu... Saiu em alta ainda com a caminhonete. Ainda segundo o morador, a caminhonete estava em alta velocidade e provocou sim o acidente fatal. A moto estava vindo Santa Cândida, sentido Barreirinha, e a caminhonete atravessando a rua. E ali é meio subidinha, assim, vamos supor, na hora de atravessar, do jeito que ela vem, ela passou direto. Acho que ele nem chegou a ver o motoqueiro, ele passou direto, porque ele chegou a passar por cima do motoqueiro. Diego responde inquérito policial por homicídio culposo com agravante de omissão de socorro. Esse motorista se apresentou quatro dias depois, na delegacia, apenas depois que imagens viralizaram nas redes sociais, né? Mostrando tudo o que tinha acontecido. Essas imagens aí, aí sim, que ele foi e se apresentou. Nós temos alguns trechos pra você que tá em casa entender aí como que foi. A testemunha fala o diálogo que teve com o motorista logo depois da colisão. Vamos ver. Ele olhou pra vítima e falou assim, nossa, pelo jeito ele morreu. Aí eu falei, sim, provavelmente sim, cara, né? Assim, com um tom até meio que foi feio o acidente, sabe? Aí ele pegou, virou as costas e foi, entrou na caminhonete e nisso ele saiu, saiu em alta ainda com a caminhonete. Ou seja, essa testemunha diz que não tinha mais ninguém no local. Vamos acionar a Thaís Travensole com mais informações sobre esse caso. Thaís, uma boa tarde pra você. Oi, Emanuel, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, um inquérito foi instaurado pra investigar, né, as causas e mais detalhes deste acidente. E o depoimento dessa testemunha, que nós vimos agora na reportagem, é de extrema importância pra esse caso, pra essa investigação. Porque veja, que vai totalmente ao contrário do que foi dito por esse motorista. Motorista esse que esteve aqui na delegacia, né, no final de semana, acompanhado por um advogado, se apresentou, prestou o depoimento e disse que deixou o local por medo de moradores. Mas aí essa testemunha diz totalmente o contrário. E é isso que está também revoltando os familiares, né? Essa questão do depoimento desse motorista, o fato de ter deixado o local de, segundo também o que já foi apurado aí por testemunhas, que estaria em alta velocidade e teria também furado a preferencial. Claro que pra família, o que está gerando muita revolta, é principalmente o fato do motorista ter deixado o local sem prestar socorro para o Rodolfo dos Santos, de 35 anos. Um motociclista que estava quase chegando em casa, né? Rodolfo morreu ali a cerca de dois quilômetros de casa. Depois de um dia de trabalho, quase chegando em casa, acabou sendo acertado por essa caminhonete que teria furado a preferencial. A nossa equipe apurou que a caminhonete está aqui na delegacia de delitos de trânsito e vai passar por perícia. Por meio de nota, a polícia civil nos informou que o caso segue sendo investigado e que agora a polícia aguarda laudos da criminalística. Volto com vocês. Ok, Thaís Travesoli, obrigado pelas suas informações acompanhando esse caso aí na DDTran. A gente fica pensando, né, doutora Márcia, que veja o que acontece. Por quê? Se a pessoa chegou a descer do carro, viu que não tinha risco nenhum pra ele, né? Porque ele chegou até a conversar com essa testemunha, por que deixar o local do acidente, né? É isso que intriga a própria polícia, né? É a situação de fugir da responsabilidade, né? Naquele momento ele poderia ter tido outra atitude, teve essa atitude de se evadir com a finalidade, e ainda escondeu o veículo, né? Com a finalidade de fugir da responsabilidade. Mas agora a polícia já está com o veículo e isso vai permitir que se compare os vestígios da motocicleta, da própria vítima, comparado com o veículo dele, com a caminhonete dele. Pois é, então como disse a Thaís Travensole, que está ali na DDTran, a caminhonete está presa, foi apreendida, né? Foi apreendida a caminhonete, está ali na DDTran e a polícia continua acompanhando-se. Caso nós também, e vamos trazer assim que pudermos, se tivermos aí alguma novidade também pra você que acompanha aqui o Balanço Geral. Algo?